Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, é, é, é Égua venenosa, é, é É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, é, é, é Égua venenosa, é, é, é É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Oh, 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 oh Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel Se porta como louca, a chapa meia boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detece a todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chá pra lá Eva, venenosa Eva, venenosa 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 Eva, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa V iba, venenosa Tchau 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 Música Action, free love, I could watch you forever You are my cinema, the Hollywood treasure Love you just the way you are, my cinema, my cinema Get on, get down, screw that sound, my leaves ain't gonna break it down Get on, get down, screw that sound, my leaves ain't gonna break it down Get on, get down, screw that sound, my leaves ain't gonna break it down Get on, get down, screw that sound, my leaves ain't gonna break it down Tchau, tchau Tchau, tchau